Senhoras e senhores, começa agora o... Do Galera Esporte Clube, meus amigos! Nesse mesmo programa mais querido do Brasil. E hoje o programa está demais. E eu quero aproveitar e saudar os 22 anos da nossa querida RedeTV. Parabéns, RedeTV! 22 anos de puro carisma. Seu Marcelo, o senhor é lindo demais. Amil, cara. Olha só, quando precisar de um abraço, vem com o pai, não é verdade? Vamos dar um abraço para as nossas lendas da RedeTV, Luciana Gimenez. Luciana Gigi, João Cléber, Sônia Abrão, todo mundo. Meus parabéns por fazer parte dessa história maravilhosa. Ao longo desses 22 anos foram muitas conquistas, muitas mortes também que Sônia Abrão enterrou. Mas estamos felizes de estar aqui hoje. Parabéns nesse programa de esporte. É de a gente comemorar. Então temos aniversário antes. Quem? Temos aqui, ó, Jorge Wagner, jogador nato. Jogava muito. Aonde? Jogou no São Paulo, jogou no Corinthians. Jorge Wagner era craque. O Tassilho, ex-jogador do Corinthians também. Meus parabéns. Leandro Guerreiro. Tem aqui, ó, o Jacob Barretti. Quem? Jacob Barretti. Quem é esse? Ele é da Dinamarca, eu vi aqui. Eu entrei no Google, eu estava lá, Jacob Barretti. Confera aí o que tem no programa de hoje. Ei, não esquece de fazer a expectativa para ver se ele passou ou outro, hein. Tem que fazer a expectativa. E agora, hein? Televisão, né? Nossa. Será que ele fez mais de dois? Foi para cima do goleiro. Deu o corte, olha o goleiro. Ah, mãe. O que ela está fazendo? Eu tenho a G Magazine que você posou no que eu herdei da minha mãe até hoje. Caramba, dá água na boca, hein. São raros os casos que o número não bate com a realidade. O número aponta uma tendência. Essa tendência pode ser revertível, né? Chega fim de ano, o que acontece? Jogo beneficente, jogo solidário. É isso, muito futebol solidário. Te chamaram para quantos? Eu já estou participando de uns quatro. E eu estou participando sem nem ter confirmado. É. Só tem lá a minha foto, eu falo, oxe, não estou sabendo disso não. Mas essa semana foi muito bom, cara. Quem que estava nesse jogo da matéria de agora? Não, é porque o futebol dessa semana foi muito sensacional. Porque o futebol solidário com o Ronaldo e o Gaúcho, o Zico, acontece lá no fim do ano. Sim. Agora começam esses que estão por aí. Então nesse aqui tem um Vampeta, tem o Marcelinho Carioca, tem o Buiu da Praça. Olha aí, o Marquito, né? Tem o Marquito, tem o Nhonho Brasileiro. Quem que é o Nhonho Brasileiro? Cara, você vai pirar. A gente convidou uma repórter muito especial, uma querida amiga Priscila Castelo Branco. Ela foi lá porque nenhum de nós queria ir, porque era aniversário da mulher do Júlio. Então, assiste essa matéria aí pra você ver como que dá. Feriadão, vocês acham que Vitor Sarro, Cossiello ia estar trabalhando? Claro que não. E eu estou o quê? No rolê mais aleatório que a gente tem. Que eu estou aqui no futebol beneficente, com várias estrelas, várias celebridades. E vamos começar o jogo. E vocês acompanhem o que eu encontrei por aqui. Vamos. Pra vocês verem qual é o nível do rolê aleatório que a gente está hoje. Olha aí comigo, olha quem está aqui. Ronaldinho, veio mesmo, Ronaldinho. Com certeza, não posso faltar na festa dessa, né? Gente, vocês estão separando quem vai ser o time. E a gente vai trocar de roupa no campo. Eu vou jogar, nem sei. Mas aí depois a gente coisa a ele, é certo? Vocês vão me coisar? Eu e o Marquinto. Eu não sei, ele que está falando. Você coisou o ratinho? Não. Não? Olha que eu estiver ficando chateado contigo. Se essa simpatia aí... A ontem à noite... Você coisar. Ai, eu que coiso em você. A gente pode coisar todo mundo. Que alegria estar aqui com o Buiu da Praça. Buiu da Praça. Qual que é o nome do Buiu da Praça? Edivan Rodrigues de Souca. E o que que come o Buiu da Praça? O que que come? É. Ah, come arroz, feijão e ovo. E o que que o Buiu da Praça faz além do seu Buiu da Praça? Além da Praça faz shows, eventos. E alegria pro povo. Olha, e a propósito, queriam colocar eu no gol, sabe? Mas aí falaram que não ia passar nenhuma bola, porque o tempo todo o gol, aí eu vou narrar o jogo. E hoje você veio jogar, você veio fazer assistência? Não, não, jogar não, porque eu estou no departamento médico. Então eu não pude jogar hoje não, mas eu vou bater palma. Hoje você só faz massagem neles, é isso? É, não, eu faço nada não. Não é, departamento médico, gente. Eu estou fazendo passar na minha mulher e olhar uma vez por semana. Porque se você pegar a defesa da galera que é do time de futebol mesmo, que é jogador de futebol, vou falar de novo. Pronto, agora eu vou. E ele está aqui na defesa, né, Celso Júnior? Pois é, hoje eu vim pra agarrar no gol, eu não sei nem que time é, porque a camisa é a mesma pros dois lados, né? Mas o negócio é agarrar aí, vamos ver contra quem eu vou jogar. Eu estou aqui com essa celebridade do meu lado, que é uma lenda, né? Primeiro obrigado pelos elogios, né? Linda. Você participou do Mask Singer? Sim. Por que que te escolheram? Também não sei. E pretende investir nessa carreira? Não, não, não. Que isso? Não? De maneira nenhuma. Olha quem que está aqui comigo, o grande Sato. É isso aí. A gente quer saber onde é que está a sua sobrinha, sua prima, o que ela é sua, Sabrina? Conta pra gente. Ela é minha prima, de 25º grau. Vocês vieram juntos pra cá? Não, eu fiz ela sumir no caminho. Sumir? Sumiu, sumiu no passe de imagem. Sabrina Sato, cadê você? Faz ela aparecer agora, então. Ih, complicou. E assim, foi fácil você liberar pra estar aqui? Tava difícil, né? Foi um pouco difícil chegar aqui, mas eu vim com o meu jatinho. O que que é mais difícil? Trabalhar com Luxemburgo ou cantar de máscara? Trabalhar com o Mandelê é fácil. É? É, é fácil. O difícil é o hotel depois? Não, não. No hotel é difícil, o extracampo é difícil. E aqui, daqui pra onde você vai? Você vai pra Arábia, algum lugar assim? Vou pra balada agora. Vai pra onde? Pra balada? Pra balada. Ah, você já tá, então, aglomeração despirocando, é isso? Porra, demelo. Isso tudo você ganhou na fazenda? Não, eu participo de 3 Realtys, o que é emprestado. Eu queria. Inclusive, eu queria te perguntar isso. Você, no caso, tá participando de tanto Realtys ou é pra não pagar aluguel, é isso? Meu papai, o seu barriga já tá aí, vai cobrar o aluguel do Dinei pra ele parar com isso, Dinei. Olha aí ali, Dinei. Quem que você acha que é mais a cara do Corinthians? Vampeta, Dinei ou Marcelinho Carioca? Pergunta difícil essa, hein? Vampeta, Dinei ou Marcelinho Carioca? Marcelinho Carioca. Vampeta? Eu prefiro Marcelinho. É o maloqueiro e Vampeta. Dinei e Marcelinho. Mas o Marcelinho, eu acredito que tem uma história muito grande com o Corinthians, né? Vários títulos. Eu vou colocar aqui, tudo bem? Tô ótimo. Aqui, ó. Dá um soco. Não, não tão forte assim. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Pegou? Ó! Gente, ele é mágico mesmo. Oi, gente. Vocês estavam provocando agora, entrei, cheguei bem no meio, né? A gente também não gosta muito do Dinei, não. Era isso que vocês estavam falando? Não, não. O Dinei é espetáculo. Não, não. O Dinei é maravilhoso. Então você odeia o Pyong, é isso que você quer dizer? Não. Você não tá sabendo, menino? Uma briga horrível. É mesmo? Você queria quebrar o Pyong, é isso? Já passou. Menino legal. Gosto muito dele. Ele que volta lá pra Coreia. E a outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Vamos posar nu? Vamos posar nu? Fala aqui pra gente. O Brasil queria ver isso. Não, não, não. Tô brincando. O Brasil não é minha avó. Eu tenho a G Magazine que você posou nu, que eu herdei da minha mãe até hoje. Caramba, dá água na boca, hein? Vem cá, os dois já posaram nu e você, Marcelinho? Mas não cabe na revista. Não cabe na revista? Mas a gente faz de 30 páginas, não tem problema. É, não dá. Não cabe, não. Não cabe na tela. Vou pôr nas bolas de baixo da canheta dele. É isso, então, que hoje a gente pode esperar. É isso que a gente pode... A gente não aguenta nem com ele mais, com aquela barriga lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá brincando. Ó, ó. Olha aqui, ó. Ó, olha aqui. Ô, louco, bicho. E vai torcer pra quem? Pra quem ganhar. Ah, assim fica fácil. Tá ótimo. Eu torno pro Brasil. Tá pro Brasil. Mesmo se ele não ganhar. Se não ganhar, ficamos torcendo. Mas hoje você só vai torcer pra quem ganhar. Pra quem ganhar, eu tô torcendo aí. Entendi. Pera aí, eu quero uma dica sua pra gente poder falar sobre a seleção. O que você daria de dica. Qual é o conselho que você daria pros jogadores? Primeiro da semana bem, né? Classificou, já tá classificada pra próxima cova do mundo. E a dica é jogar melhor. Fica com essa, galera. E olha a nossa principal estrela hoje. Tudo bom? Tudo bem? Você, Hulk. Vocês invadiram o campo. Cara, a gente vai invadir agora e é você que vai levar a gente. Porque senão a gente não consegue entrar. Então vamos embora. Ele é o nosso super-herói, vai salvar a gente. Parece que é meio longe, mas parece que a gente já vai aquecendo daqui, é isso? Agora, vamos aquecendo, né? Como que é o seu aquecimento? O meu aquecimento, ó. Tá, tá cheio de gente já, né? Vamos lá, vamos me matar. Parece que vai ter jogo mesmo, hein? Não sei bem, né? Vamos, porque já que a gente tá aproveitando aqui... Pura de profissional com humoristas, é o que vai rolar? Pô, eu sou do time dos humoristas, cara. Que isso? Aí você tem que representar a gente. Aí sim. É, você tem que torcer pra não entrar no time dos humoristas hoje, né? Pois é, porque aí eu, com 1,65m num gol de campo, já sou uma comédia, né? Ah, meu Deus, vai ser muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tá aqui bem chateado porque ninguém toca pro Marquito. A gente tá tentando fazer uma torcida. A galera já tá torcendo pro Marquito encostar pelo menos na bola uma vez antes de acabar o jogo. Vamos lá, gente. Toca pro Marquito! Toca pro Marquito! Parece que é sério, parece que não tá favorável pro time dos humoristas, o jogo. Nós não estamos conseguindo fazer gol, mas isso também porque tá faltando a grande celebridade, a grande estrela do dia pra fazer um gol. Sou eu, tô indo lá. Brasileirão vira uma fábrica de memes. Neymar e Mariana Rios são vistos aos beijos. Luiz Hamilton é multado no autódromo de Interlagos. Está no ar o Fofocas do Esporte. E no Fofoca do Esporte de hoje, Galvão Bueno narrou uma partida de videogame dos netos dele. Ele foi convocado pelos netos Otacílio e André para narrar uma partida ali de videogame, né? Você viu isso, Júlio? O vovô não se conteve. Eu vi. E compartilhou os momentos nas redes sociais. Dá uma olhada aqui, fofinho, Galvão Bueno. Ô, vovô, narra, pô! Ah, o quê? Cadê o jogo? Tá indo, partiu. O Nicão não tá jogando, não? Vamos lá, vovô, Galvão. Narra aí, narra aí. Autoriza o árbitro. Começa o jogo. De um lado, André Dedé. Do outro lado, Otávio Tatá. O Nicão é o juiz do jogo. Pode isso, Nicão. Camila, chega aqui. Chega aqui pra comentar o jogo. Atenção, vai pelo meio, tocou pra direita. Recebe. Na entrada da área. Tem que chutar, tem que chutar. Cortou, zagueiro. Esse Galvão é um idiota. Ele também tem que trabalhar em casa, né, meu? Família é privilegiada, porque no videogame, às vezes, você não tem opção em português. Os caras têm opção do Galvão. Tem o Galvão Bueno ali, né? Aqui do lado. Será que ele narra tudo na vida dele? Então, ele tá narrando até comercial agora, né? Será que vai no churrasco e vai? Ah, já cura seu, amigo. Autoreza. Aí começa a distribuir picanha. Enfim. Mas seria legal, imagina? Eu ia achar demais. Agora, imagina que deve ser o Arnaldo César Coelho, né? Com os netos dele pedindo as coisas pra ele, né? Ô, fica aí apitando pra gente. Tem como você ser juiz da nossa partida? Ia ser um inferno isso, né, cara? Exatamente. E agora? Olha o que tá rolando também. Os jogos do último fim de semana do Brasileirão renderam muitos momentos inusitados. Foi demais. Pra não dizer viralizáveis, provocação, cartão amarelo, juiz tietado, gandulo escorregando. Teve até baile do rubro negro na casa do meu São Paulo, olha aí. Aí o cara fez embaixadinha, depois o corintiano que é um bando de louco, né, meu? Eu adoro embaixadinha desse tipo, cara. Eu acho que tem que fazer, cara. Tem que ter, igual o Michael. O Michael também dominou ali meio de letra no jogo contra o São Paulo. Eu vi isso. Os caras já ficam bravos. Eu sou São Paulino, meu time perdeu. Mas eu sou a favor. Futebol tem que ter essa arte, tem que ter a provocação, faz parte do show. Tem que ter momento bom de show. Esse fim de semana foi tão doido que até o gandulo escorregou. Você chegou a ver isso, cara? Eu vi. Dá uma olhada no gandulo escorregando, cara. Olha que doideira, olha. Ele foi entregar a bola ali, ó. Bateu o cox. Mas não largou a bolinha de jeito nenhum ali, né? O cara, você vê que o cara é profissional, olha aí. A outra bola na mão ali, ó, intacta. Não, se fosse contra o Corinthians, o juiz dava a pênalti. O futebol tá tão violento que até o gandula tá dando carrinho. Não, outra coisa estranha que aconteceu, um juiz foi tietado pelas crianças. Isso não existe. Será que as crianças ficam tipo, ah, meu sonho é ser juiz. Nossa. Tira uma foto comigo, olha lá. Ah, e ele vai lá, ó. Ou será que é tipo, quem que nasce fala, meu sonho é as pessoas xingando minha mãe. Olha que imagem. Eu trago o convidado do Santos aqui. Rapaz, olha que legal. A arbitragem, a equipe de arbitragem presenteando as crianças. Deveu um cartão vermelho. Legal, bacana, gostei. Parabéns a todos aí. Felipe Fernandes, Felipe Alain, Celso Luiz. No VAR também o Emerson de Almeida. A retribuição é da gentileza, carinho da torcida, até mesmo com o corpo de arbitragem. Bacana, bonito gesto. O maior ídolo da criança é o Pepe. Meu sonho é um cartão vermelho. É o Lugano, né? Pepe, Lugano, Fabiano. Ô, juiz, me dá vermelho, me dá o vermelho. Você é louco. Aí o juiz achou, o juiz entendeu muito bem. Será que esse juiz fala, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual aquele Fortão Darongo lá. Tem que malhar muito. Falando em malhar, tem que malhar uns beijinhos, umas bitocas. Esse fim de semana foi bem aquecido aqui em São Paulo. Parece, não sei se é verdade, parece que está rolando algo entre Neymar e Mariana Rios. Saiu matérias dele que foram vistos aí trocando beijos durante a comemoração do Brasil e Colômbia. Um bar em São Paulo. Vale lembrar que o Neymar está falando aí que está solteiro. Dizem que ele tem um relacionamento aberto com a Bruna, a Bia, sei lá o nome da menina. Que é a cara da Bruna Marquezine, né? Igual, né? É igual, é igual. Ela falou que está solteira. Eu vi hoje na rede social, ela postou que está solteira. Vi no site de fofoca. É estranha essa foto do Neymar aí, hein? Eu estava fazendo várias montagens, né? Ó, no outro dia ela amanheceu com muitas rosas. Esse é o problema, o Neymar sobe muito nível. Não, mas a gente só bota o Neymar aqui, a gente só fala coisas boas do Neymar. Põe a imagem de novo aí do buquê que ele deu. Olha que romântico. Que homem. Que homem. Que homem. Que cara espetacular. O brasileiro tem que aprender muito com o Neymar. Eu queria muito que ele ficasse com minha esposa para mandar flores para ela. Porque eu mesmo não vou comprar um buquêzão grandão assim, né? E pode ter notícia quem for aqui. A gente nunca vai criticar o Neymar porque a gente quer construir cada vez mais essa amizade que ele aqui no programa. A gente quer passar o ano novo em Cancun, né? E nas festas do Jardim Acapulco, né? Cara, eu sei que se a vida do Neymar fosse proporcional à vida profissional dele, eu acho que ele já tinha ganho umas 10 copinhas aí já, né? Ixi, para mais, para mais. Ele é bom, ele coleciona troféus. A gente é muito teu fã, viu, Neymar? Mas parabéns, levou o Brasil para a Copa do Mundo, Catar 2022. Sensacional. E quem mandou bem esse fim de semana aqui em São Paulo foi Lewis Hamilton, que foi multado em 31 mil reais depois da vitória do Grande Prêmio de São Paulo. O que aconteceu? Estacionou em vaga de idoso? Ele fez isso, ele foi no shopping, ele não falou no valet. Aí toma multa. Ele passou 30 minutos no valet do jovem. Não, ele foi flagrado sem cinto de segurança, né? Depois da bandeirada. Ah, ele não pode. O Maluf fez essa lei. Ah, então. Não é o Hamilton que pode mudar isso aí, né? Falando em fofó, que sabe com quem o Lewis Hamilton já namorou? Sério, você sabe? Tem essa lista, quem? Com a Anitta. Sério? É verdade. Ô, louco. É. Salva de palmas para a Anitta que pegou o Hamilton. Olha, é verdade. Maravilhoso, estourou. Estourou. Ele não, mas ela estourou. Ela estourou demais. Porque ele é demais. É, porque se a gente falar que foi ele, a mulher briga. Exatamente. Então, só parabéns, Manitta. E Hamilton é um nome bonito, né? Hamilton, Lewis Hamilton. Se fosse brasileiro, ia ser Hamilton. Hamilton ia dar, né? E ele não ia ganhar. É igual o Michael Jackson que ia ser cabeleireiro. Ia ser o Michel Jackson. E estamos de volta agora com o Galera Esporte Clube. Esse programa maravilhoso apresentado por Vitor Sarro e ele. Olha só, o gênio. Ah, meu. Júlio Goziello. A gente se diverte. Esse cara é um gênio. Você é um gênio, cara. De verdade. Eu vejo você com essa camisa. Você está forte. Esse cara é incrível. Olha só. Essa piada interna é... Falando incrível. Esse cara é tão incrível que a gente fez agora uma matéria muito legal, que é uma garra humana. A Olimpíada já acabou. Então a gente está continuando esse quadro das Olimpíadas, que logo vai mudar de nome, né? Porque se acabar a Olimpíada, a gente também vai acabar com o quadro. Exatamente. Vai vir coisa boa. Então acompanha agora a garra humana. Voltamos. Estamos de volta aonde, Júlio? Em São Bernardo. Para fazer uma matéria maravilhosa que é a garra gigante. Exatamente. Eu fiz 30 pontos. Você fez 29 no episódio anterior. É verdade. Fui o recordista. Você está em segundo lugar. E hoje vamos tentar buscar outro recordista aqui. Pô, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos pegar o povo do ABC. Quem vem? Ué, o nosso editor lá da RedeTV? O José é um cara que faz as 13 gramas. Viado, você precisa pentear a sobrancelha. Qual é o teu nome? Eduardo. Eduardo, faz o que é da vida? Estou só estudando por aí. Escola mesmo? Só escola mesmo. Quanto ano você tem? 18. Repetiu de ano, né? Não, esse ano não. Esse ano não? O que você quer fazer da vida quando acabar a escola? Ah, mano, eu estou pensando em fazer umas faculdades. Umas? Curso, igual. Não é, não pode fazer só uma, né, mano? Rodígio. O que você quer fazer de faculdade? Ah, mecânica, logística. Com óleo, essas coisas. É, é isso aí. Entendi, é uma coisa que a gente gosta. Você gosta de mecânica, Júlio? Eu adoro. É, eu também gosto muito, mas a mecânica de hoje é muito fácil. Você vai ser içado, vai entrar, o máximo que você pegar. Se você for o recordista do dia, é teu. A gente tem que jogar lá dentro da casinha do Mario Bros. ali. E aí, o que fica lá, a gente contabiliza e você pode levar pra casa. Mas só o ganhador leva pra casa. Os outros não levam nada. Então, bora lá. Vai lá. Você acha que ele vai bem? Não. No máximo 12. Eu ia falar 3. É, né? Se bem que ele pode ter visto a tática de semana passada. É, ele é malandro. Olha, chegou o momento, gente. Subiu. Rodou, rodou. Tá rodando. Quando roda, dói tudo. É agora. Tem o braço peludão. Agarra com o pelo. É agora. Ah, não. Vai pegar dois. Não é possível. Não, não. Não é possível. Olha, rapaziada. Ah, não. Não, não, não. Não é possível. Eu vou contar daqui já. Não consegue, né? Eu não falei que ele ia pegar dois. Ah, moleque. Tem que ver. Terrível, meu. Estúpido. Horroroso. Eu tô com raiva dele, cara. Tô com raiva. Eu não tinha falado que ele ia pegar dois. Você falou, eu tô com raiva dele. Ele vai pegar dois. Olha, ó. Acertei. Falei que ele ia pegar dois. Eu já vou até devolver. Inclusive, ganhei a aposta, hein? Galera Bet. Nossa, ô. Rapaz, a gente tava apostando aqui entre nós. Eu falei que ele ia pegar dois. O Júlio falou que ele ia pegar dois. O Júlio ganhou a aposta. Estatística, tá bom. Eu sou muito bom na aposta. A gente fica vendo Galera Bet, aí a gente fica agora acostumado a apostar um com o outro. Inclusive, Galera.bet. Aproveita aí também. Mano, eu tô com raiva de você. Acontece, pô. Acontece. Você pegou dois. O importante é estar aqui, se divertindo, não é não? Não, não é não. Nosso programa, o importante é ganhar. Ele tá bravo, ele ficou triste. Tô um pouco triste? Se fosse um fute aí, vamos ver, ficar louco. Entendi. Cara, ele pegou dois. Se você botar uma pessoa aí com uma roupa de taquetel, ela pega dois. Acontece. A luva escorrega pra caramba também? Escorrega, é. Não é fácil. Você acha que é fácil tirar dois de criança? É. Parabéns, mano. Você bateu o recorde ao contrário. Parabéns. Você foi a pior pessoa até agora. Parabéns, viu? Muito bom. Ele tá um pouco triste. Ele tá um pouco magoado, ele ficou magoado. Ô, meu garoto, todo estiloso, bonitão. Um pouco, né? Tem que ser. Você é nervoso. Fica não, fica não. Tá até suado aqui atrás. Quando a gente tá nervoso, sabe o que a gente faz pra relaxar? Canta uma música. Canta a música se você quiser. Qualquer uma. Qualquer um branco. Tá nervoso. Qual que é o seu nome? Pedro. Vamos deixar ele calmo primeiro. É, relaxa. Chega aí. Pedrão, quando você tem? Tenho a dizer. O que você faz da vida? Eu sou barbeiro. Barbeiro? Deu pra ver que você tá com o cabelão todo da hora aqui, tudo feitinho, bonitinho. Você passa a doença de Chagas? Porque o barbeiro tem que saber cantar. Eu pegaram o pico, eu pegaram o pá. Você passa a doença de Chagas? Por quê? Não foi a fundo nessa matéria, né? Tá tudo certo. O importante é que você tá preparado pro jogo. Tuto. Vai lá, você vai morrer. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai ter um infarto, moleque. Eu tô torcendo pra também errar. Você tá nervoso demais. É a primeira casa de barbeiro que pegou a própria doença. Doença de Chagas. Pra te acalmar um pouco, vou te dizer que tá bem difícil pra você, pra você ficar em primeiro lugar. Só precisa pegar três. Se você pegar dois com a mão, um com a outra, você já tá em primeiro lugar. Então, boa sorte. Só pra te acalmar. Vamos lá, meu garoto. Bora, bora. Chegou o momento. Não faz aquelas coisas que colocam pra cortar o cabelo as crianças. Você bota assim e corta o que tá sobrando. Ele usa, ele usa. Vai lá. Chegou a hora. Qual o teu grito de guerra? De guerra? Vamos! Aê! Vamos! Mano, faz assim, ó. Faz assim, ó. Não desce ele ainda, não. Estica a perninha aqui, ó. Aquele golpe do Street Fighter. Estica a perninha que é o golpe do Street Fighter. Ele não joga Street Fighter. É. Você foi na feira hoje? Mostra a coluna, né? Isso, aqui, ó. Foi na feira hoje, mostra a coluna. E agora, vamos lá. Valendo. Você só precisa pegar três. É o terror da mulherada. Olha lá. O louco. Olha. A perninha tremendo. Ih, tá caindo tudo. Tá caindo tudo. Ele tá nervoso. Ele realmente tá nervoso. Jogou pra fora. Dois pra fora. Jogou tudo fora. Ele jogou tudo fora. Ele foi bem. Dá uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Na garra, ele foi bem. Bom, bom. Ele não foi bem de mira. Vamos contar. Ele esperou parar de rodar. Na garra, ele foi bem. Ele não foi bem de mira. Ei, não esquece de fazer a expectativa pra ver se ele passou ou outra, hein. Tem que fazer a expectativa. E agora, hein? Tem televisão, né? Nossa. Puxa vida. Será que ele fez mais de dois? Um. Ai, meu Deus. Eita, e agora, hein? Será que tem mais dois aí? Dois. Três. Quatro. Cinco, seis. Cinco, seis. Sete, oito. Sete, oito. Comer biscoito. Hoje eu tô aqui em Tassel. Nove, dez. Comer pastéis. Doze. Ovinho MC Pose. Roberta Close. Doze. Treze. Treze. Treze itens ele conseguiu colocar, Júlio. Está em primeiro lugar, nossa. Caramba. Que surpresa. Vamos tentar achar mais um pra bater. Vamos no último prato. Pra ter uma competição, né? Pra ter uma competição boa, né? Eu estava sentindo falta de uma mulher aqui hoje. Tudo bom? Ó, torcida e tudo. Como é seu nome? Letícia. Letícia, faz o que é da vida. Eu tava assim, trabalhando. Eu tava trabalhando? A nossa produtora, ela é tipo Liminha, ó. A minha fé tá ali. Você tava trabalhando o quê? Eu sou auxiliar administrativa aqui. Ó, olha só. Aí acabou caindo aqui, te chamaram. Não, na verdade, eu vim aqui porque eu conheço você, gosto de você, assisto muito. É, então o Júlio já tá torcendo pra você. Meu irmão também é apaixonado por você, assiste todo mundo. Qual é o nome dele? Jefferson. Jefferson, lindo, maravilhoso. Um beijo no seu coração e vem participar aqui na próxima. Um beijo no coração, muito estranho, né? É verdade, eu tenho que trazer aí um, né? Deixa eu dar um beijo no seu coração. É muito Gugu, né? Imagina. Não dá só todo mundo que tinha chagas. Ô, Letícia, você já viu como funciona o jogo? Tá. Você tem que se agarrar, prender com perna, se encolher e segurar o máximo que você puder. Você é boa em agarrar assim? Sou, sou. Então tá bom. Vou confiar em você. Tá. Moga e dá boa sorte. Detona. Vamos lá, pode ir, pode ir. O sarro tá ali. Esse programa aqui tá com a audiência absurda, a gente não consegue andar na rua. O sarro tá ali, ó, tirando fotos. Enquanto isso, a Letícia tá se preparando. Tô tocando, tô tocando. Não, vai, vai, vai. Letícia subiu. Chegou o momento, a chefe tá lá olhando. Cadê a chefe? A chefe foi embora de vergonha. Cadê a chefe? Cadê a chefe? Pera aí. Ô, chefe, vem cá. Vem cá. A chefe não quer aparecer. Não pode, chefe. Letícia desceu. É agora. Então vai. Tem que abraçar. Pega com o pé, com o joelho, com a mão. Vai, Letícia. Vai, vai, Letícia. Olha. Olha, boa, Letícia. Boa. Letícia, Letícia, Letícia. Ela foi muito bem. Isso. Trava na pose. Chama no zundão close. Trava na pose. Calma. Chama no zundão close. Calma. Não desperdiça. Não desperdiça. Respira. Não estou enxergando. Calma, Letícia. Calma. Calma. Calma, Letícia. Vai, Letícia. Vai, Letícia. Isso. Isso. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha só. Olha, gente. Se a ideia era criar uma expectativa. Não, ela já ganhou. É. Vamos contar. Vamos contar. Essa é a questão. Então pera, vai. 1, 2, 3, 4. Ela só pegou salgadinho, né, mano? 5, 6. Ela gosta. 7, 8. Olha. 9, 10. Ô, louco. 11, 12. Parece que tombou um caminhão da Ibisem. 13, 14. 15, 16. Ave Maria. 17, 18. Calma, acabou a sacola. 20. 20. 22. Opa, está chegando perto do seu recorde, hein? 24. 24. 26. 27. 27. Cara, 27 é muita coisa. Quantos você tinha feito? 30. 30. Eu fiz? 29. 29. E ela fez 27 pontos. Cadê ela? Ela colocou no trânsito. Letícia, na rodada passada, o que aconteceu? O Júlio já botou o número dele. 30 pontos. Eu fiz 29. Então, quem elevou o trânsito foi eu e o Júlio. Hoje quisermos fazer uma competição só do público. Sabe quantos você fez? Acho que eu ouvi dali 27, né? 27 pontos. E você, senhoras e senhores, a Letícia é a vencedora! 27 pontos conquistando o terceiro lugar no ranking geral aqui da nossa garra. Perdendo somente para mim e Vitor Sarra. Somos os três. Meus parabéns. E aí você vai levar para casa essa loja de conveniência inteira. Vai ter salgadinho para o ano todo. Fique à vontade, Vitor. Tem filho ou não tem, né? Não, tem afiliado, mas ele vai adorar. Vai levando para todo mundo, vai distribuindo por aí. Isso foi demais. Você gostou desse quadro? Fala aqui para a gente, comenta aqui, deixa lá no hashtag, no Twitter e no Instagram. Quem sabe a gente volta aqui para fazer outra matéria para você, não é, Júlio? Isso mesmo, lá no hashtag. Ele falou como se a hashtag fosse uma rede social. É. Não, comenta a hashtag GaleraSportClube ou GaleraEC no Twitter. E aí você gostando, a gente volta aqui mais uma vez. Sensacional. Mas, ó, antes da próxima matéria, eu quero saber se você assistiu Corinthians e Cuiabá nesse sábado. Assisti jogando Corinthians, 3x2 para nós, graças ao bom Jesus. Eu queria até ter apostado nesse jogo, mas já foi, né? Ainda dá, ainda dá. E eu duvido que você tenha prestado atenção em tudo do jogo. Eu presto atenção em tudo, óbvio. Tá maluco de jogo do Timão, pô. Então tá, eu quero saber, vamos fazer essa aposta aqui, quantos chutes a gol o seu time fez. Ah, o time não tá numa fase boa, né? Eu vou chutar 5. 5? 5 chutinhos. Ó, eu aposto que foi uns 8, e olha que eu nem vi o jogo. Aposto uns 8. Ah, não. Aposta ruim, porque nossa equipe vai fazer curadoria nas redes sociais do programa e vamos mostrar o resultado pra vocês. Depois você entra lá em todas as nossas redes sociais. Tá fechado? Fechado. Seizinho, sabe de onde eu peguei isso aqui? Lá do Mega Senha. Do Mega Senha? Então, vamos agora pra nossa matéria, nosso carro-chefe, que é Até Minha Mãe Faria. Assiste aí. Senhoras e senhores, começa agora mais um Até Minha Mãe Faria. Ah, o nosso quadro favorito aqui desse programa, sensacional. É isso. Sem mais delongas, vamos às mães. Primeira mãe. A flor delícia, quem quer? Tô aqui, olha lá. Ei, vem pra cá, mãe. Vem aqui no meio. Tudo bem? Tudo bem? Não precisa... Ó, as mães que estão aí. Vem cá no meio também. Parem de roubar nossos microfones. Vem cá, meu filho. E aí, boa tarde, tudo bem com vocês? Nossa, que prazer. Eu tô felicíssimo hoje de vir aqui fazer esse time com vocês. Maravilhoso, eu amo o jogo. É disso que a gente gosta, dessa alegria que a gente gosta. São nove da manhã, esse povo tá muito animado, né? Não, é nove da manhã, o programa é a noite e ela deu boa tarde. Vamos causar, vamos causar. Detalhe. Tem experiência no futebol, então? Tem experiência. Olha, amo jogar, tiro um dia na semana pra jogar, pra pular. Sim. Eu não consigo acreditar, hein? Verdade. Onde a senhora joga? Lá no time Macedônia. A mãe é boa, hein? A mãe é boa, viu? Qual que é a posição que a senhora mais gosta de jogar? É... Primeira. Acho que é a primeira. É cá, mas ela... Primeira marca. Próxima, mãe. Vem, mãe, número dois. Aí, ó. Ah! Tudo bem, mãe? Tudo bem. Eu gostei que já entrou igual jogadora, rezou. Isso. Qual que é o seu nome? Edna Costa. Edna Costa. Ó, já é pra ir do Douglas Costa? Queria ser. O que é o Douglas Costa? Não sei. A senhora joga uma bola? Eu danço frevo, sabe? O quê? Frevo. Mentira. Vem pra cá, mãe, número três. Aê! Chegou! Aê! Animação. Olha o contraste. Animação. O filho não tá animado, não. Olha o contraste da alegria da mãe. Roubou meu microfone, já começa assim. Já chegou pegando. É, ele, eu achei que ele tava me dando, né? Eu peguei. Pô, sua mãe entrou mó animado. Você tá desanimado? Tá com sono? Desse jeito ele me desanima, né? Que eu vim animada assim. Achei que ele ia tá melhor que eu, né? Só é gol, é gol. Ponta direita. Isso, isso mesmo. Ponta direita, isso mesmo. Isso aí. Gosto de... Esse meu filho também não fala nada, ó. Fica caladinha aí, todo. Falei pra ele hoje. Se hoje ele não comentar sobre jogo, falar tudo, ele vai apanhar hoje. Hoje eu vou tirar. Alô, vai me dar um cacete hoje, hein? Ó, toda a roça, hein? A gente pode ver aqui agora? Nossa. Você quer acompanhar a voz? Ó. Nossa. É, eu faço isso, mais ou menos. É, eu faço isso, mais ou menos isso. O que que anima o filhão? O que que anima, né? Videogame, narguile. Não, isso não. Celular fica o dia inteiro falando com narguile. Você não fuma narguile? Não. Olha lá, olha lá. Olha só, o filhão fica com a namorada então o dia inteiro? Não, porque ela mora bem longe, por azar dele. Ela já foi na sua casa? Ainda não conheci ela. Ah, eu tô achando que é mentira e que ele vai lá fumar narguile. Não, né? Não porque eu falo com ela pelo azar, porque os pais... Se ele tiver dois números? Não. Não, eu só tenho. Pode confiar. Cai! Então pedala pra gente ver, pedala. Eu tô com bota aqui, mãe, tá difícil, mãe. Vamos lá. Cara, essa mãe, ela tá elétrica, eu gostei. Como é o nome da senhora que eu esqueci de perguntar? Meu nome é Alícia. Alícia, onde você mora? Eu moro lá no Jardim Macedônia. E você trabalha? Eu trabalho. Do que que você trabalha? O dia inteiro eu trabalho. Eu trabalho com o serviço comunitário, né? Trabalho com o pessoal da igreja também, né? E trabalho com móveis, né? Quando tem móveis pra revender, pra comprar e qualquer coisa. Menos coisas que não valem a pena. Torce pra qual time? Esporte. Pode ser, grande esporte. Galera do esporte tá sempre presente aqui. Vai cair ou não vai? Não. Olha lá. As condições não estão favoráveis, ela falou. Eu tô com esporte, eu tô com Corinthians, mas... Pô, vem aqui. Vem aqui. Uma menina inteligente, uma menina... Tia Zé Hermana. A filha faz o que da vida? Eu sou consultora de recursos humanos. Consultora de RH? Olha, se você fosse um animal. Do nada. Que animal você seria? Eu seria um urso. Por quê? Porque o urso é um dos predadores mais fortes. Mas o que tem a ver isso aí no trabalho? Nada. A senhora torce pra algum time? Corinthians. Ah, ele é corintiano também. É isso mesmo, Corinthians. Também é corintiano? O papo. E a Débora? Também. Você já foi com ela pro estádio? Não, ainda não. Adoro. Lago, logo. Foi não. Isso é uma narguilha, gente. É que narguilha. E se ele tiver um narguilha escondido no armário? Eu quebro ele no pau, que ele não é doido. A senhora é uma mãe que dá soco, tapa ou chinelada? Tudo que vinha lá frente. E falo pelos cotovelo. Alva! Falo demais! Alva! Falo demais! Falo demais! So, cara. Sabe por que ela fala Movesy? Porque o nome dela é Alicia. Então, sempre tem uma letra a mais na vida dela. Alicia Movesy. Já viu sua mãe ficando com alguém ou tá casada? Esse é o Dindidi. O menino dançou comigo e pediu pra ficar com ela, então eu acho que já. E pegou? Não, porque eu não deixei, né? Não, eu não deixei. Ah, mas pra quê essa ciumeira, né? Não as escondidas, não as escondidas. Não, eu fico na frente mesmo, não tem isso comigo, não. Ela veio na marra, no estilo, óculos escuros. Eu preciso usar mesmo. Por quê? Porque eu tenho um problema de visão, então... A senhora não enxerga? É, de um não, do outro sim. Ih, então vai ter que acertar só meio gol. Não, aqui acerta tudo, se tiver de acertar. Então temos a mãe crente, a mãe do frevo e o Steve Wonder. Eu acho que eu tô preparado. Tô preparado pro jogo, vamos lá ver o que vai dar. E o lance é esse aí que você tá assistindo, que é o Gabriel Jesus. Ele corta o goleiro com a perna direita. E na hora de chutar com a esquerda, ele acerta a trave com o gol vazio. E aí a gente vai ver se sua mãe tem categoria pra fazer esse gol. Ela é boa demais, ela é boa. Hoje temos ali na função de lançador o nosso querido Julinho Play, nossa produtora. Olha lá. Então bora lá o primeiro lance. Vai lá mãe. Recebeu. Vai mãe. Na perna direita. Foi pra cima do goleiro. Pode ser boa, mamãe. Deu o corte, ó o goleiro. Ah mãe. Vai, mãe, mãe. O que ela tá fazendo? O que que é isso? O que que é isso? Tá, mas e aí? Aí continua, continua. Continuou. É de esquerda. Vai bater. Olha o goleiro. O que 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 foi aquilo? Do nada. Ela parou do nada, ela doelhou pra entrar. Ela sempre quando ela vai fazer o gol, antes de ela fazer o gol, ela para pra orar, agradecer a Deus. Então vai, segundo lance. Tocou pra mãe. De perna direita. Dominou. Tem que driblar o goleiro. Vai mãe, vai mãe. Vixe, vixe, vixe. 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 Tá desanimada, mamãe? Filho, olha como a mamãe joga. Aê, mamãe, mamãe, se é alegre. Vai, vai. Vai, mamãe. Vai daqui, vamos. Vamos, vai mamãe. Oi, oi, oi. Aê, mamãe. Muito bem. Limita o Chacrinha aí, mamãe. Limita aí. Ah, faz muito tempo que o Chacrinha põe uma coisa nova, meu filho. Coloca-a em mim, senhor. Tá bom, vamos pro lance dois. Vamos pro lance dois. Vamos pro lance dois. E a mãe recebe. Último lance dela. Dominou com a perna direita. Tem que driblar o goleiro. O goleiro veio. Vai, mãezinha. Vai, mãezinha. Vai, vai. Puxou pro lado errado. Puxou. Ó. Ó, vai, 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 mãezinha. Ó, vai, vai. Faz o gol, faz o gol. Gol. Tchiii. Fez muita graça, mãe. Fez muita graça. Tá desanimada, mãezinha? Vem cá, vem cá. Vem cá fazer um gol mais eu aqui, filhinho. Vou ver com você. Ele fica falando tanto que é o cara, então vamos ver se ele é bom mesmo. Vai lá. Goleiro, pega. É, ó lá, ó, ó, ó. Ó, lá, ó, ó. Ó, aí, ó, ele. Ó, lá. Aqui, filhinho, aqui, aqui. Eeeeh! Eeeeh! Uhul! 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 Mano, o goleiro, você acertou de um jeito tão horrível na bola. Mas foi bom. Foi bom. Pode que foi bom. Tá cansado, né? Uhul! Uma? Não. Só biba. É dos meus. Então vai pra lá, vai pra lá que a gente quer a mãe número 2. Já estamos com a mãe número 2. Vamos pro seu primeiro lance. Ó, ela tem habilidade nas pernas. Dominou. Opa. Puxou. Tem que driblar, puxa pra esquerda. Ó, o que que tá acontecendo? Não! Toda mãe. Mãe, como assim? Toda mãe. Essas mães não tão puras hoje. Segundo lance da mãe do frevo. Segunda chance. Dominou. Puxa pra esquerda. Golaço! Que golaço! E ela saiu, tipo Adriano Imperador. Ó, nossa, mano. Ô, louco! Fica decepciona. Então bora, vai. Último lance da mãe do frevo, que já fez um golaço. Ela vai dar de novo, ela tá sentindo. Ó, cobertura. Ó o rebote. Uuuuh! Ela deu uma cavadinha. Malandra ela. Malandra, mas o goleiro foi muito sagaz dessa vez, né? Muito bom. Você quer tentar uma lá? Filho. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não jogo nem com a minha vida. Então vai lá, vamos tentar você. Vamos jogar a vida aqui. É o nosso critério de empate. Então bora, vai. Vixe, devagar. Leva mais pra frente. Ah, leva, leva onde você conseguir. Conduzindo a bola de bico. Vai parar no pênalti. Para no pênalti. Ela quer bater um pênalti. Tá bom, bate o pênalti. Já tem mais. Ó. Um rebote. Vai, vai, rebote. Vai cair, pelo amor de Deus. É agora. Agora vai no ano. O caissão ia virar merda. Foi mal, né? O que ia acontecer? A primeira mãe... Aí ela desistiu. Já pediu substituição. A primeira mãe não foi tão bem quanto essa segunda mãe. Mas o filho fez um golaço. E ela tá até agora tentando fazer gol. Aê. Ó o tênis do goleiro. Não, ó. Eu achei que foi injusto. Eu achei legal. Pra mim, por enquanto, tá empatado. Vamos ver o que a terceira mãe tem a dizer. Vem a terceira mãe. Esqueletãozinho in your closet. Quanto é uma música do Steve Wonder? Nem sei quem é esse cara. Então vai. Vamos lá, vamos ver se ela consegue dominar. Dominou. Dominou. Boa. É agora. Vai. Ui, a Júlia. Vai, 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 vai. Ó o rebote. Gol. Ih, não. É de cobertura. Olha, Júlia, o que golpe de vista. Porque olha, voltou bem demais. E eu ia criticar porque o goleiro, se eu não me engano, defendeu fora da área, hein? É, tem isso. Chama o VAR. Chama o VAR, cara. Não, mas foi bem, né? Nossas regras vale. Cara, muito bom. Vamos ao segundo lance. Tocou pra mãe. Recebeu com a perna direita. O goleiro vem saindo. Tem que driblar. Ameaçou. Bateu pra fora. Quase. Última chance. Tocou pra mãe. Recebeu de perna direita. Quase driblou ali de calcanhar. Procurando. É agora. Tá conduzindo demais pra fora. Quase. Terminamos aqui. Tudo empatado. Vai lá, vai lá. Falta você. Falta você. Recebeu. Ó, ele vai bater uma falta. O goleiro ruim também, né? O goleiro. É gol. Ele sempre quer mais um. Não, é que é mais um não. Perder, perder. O gol é gol. Quero mais um. Tudo empatado, né, Júlio? Tudo empatado. Chegou a hora da gente ir pro meio campo. Decidir qual vai ser o critério de desempate de hoje no Até Minha Mãe Faria. Então, olha só. Terminou empatado isso aqui, Júlio. Cada mãe fez um gol. Cada filho fez um gol. Eles fizeram um gol, Júlio. E hoje, o critério de desempate. Não. Não era o gol. Perderam. Calma. Eu já te seguro a mão. Passa isso. Perderam, perderam. Vamos deixar o goleiro decidir? É verdade. É a primeira vez na história. Olha lá. Parece que é surdo. Um goleiro que não toma sol. Um goleiro que joga de tênis de sair. Pera aí. Agora é o momento de tensão. Ele é tipo um mionzinho. Ninguém nunca ouviu a voz dele. Ninguém nunca ouviu a voz dele. Agora o Brasil vai ouvir pela primeira vez a voz do nosso goleiro. Pede pra ele só apontar. Isso. Isso. Eu não quero ouvir a voz dele, não. Eu não quero muita voz. Eu quero só que você aponte o vencedor. Ele é muito bom. É. Não fala. Não fala, mionzinho. Aê. Aê. Então, a mãe do frevo sai vencedor. Olha só, só tem mãe maluca aqui. Vamos do estúdio que ninguém merece. Bora. Quando falou móveis, eu não vendei. Móveis. Tomara que o editor, que o chá e bode aqui vengano assim. Tem que escrever M-O-V-I-Z-I. Móveis. Muito bom. Parabéns pra todas as mães, né? Sensacional. Que topam essa loucura com a gente, né, meu? Uma doideira. Mas, ó, antes de chamar o próximo quadro, a gente precisa saber quem ganhou nossa aposta, né, Júlio? Temos R$100,00 em jogo aqui, valendo. A pergunta foi quantos chutes o Corinthians deu no gol. Eu tô na vantagem porque eu vi o jogo, né? Chutei ali cinco, embora eu não tenha os números exatos, a minha chance é maior. E eu, pelo simples fato de querer que o Sarro perca a aposta, eu acho que eu vou ganhar essa. Apostou mal. A produção tá aqui me falando que foram quatro chutes. Não, quatro chutes, três gols, né? Muita coisa. Quatro chutes significa que eu sou o vencedor dessa aposta. Então, me dá aqui esse cenzão, meu amigo, que com duzentinho já consigo comer um pão de queijo no aeroporto, tá? Bom, enfim, é difícil ganhar aposta assim no chutômetro, mas se você quer ser mais assertivo, é só entrar no galera.bet, lá eles te dão os dados e as estatísticas que vão te deixar muito mais confiante na hora de apostar. E aposte com responsabilidade, se divertindo sempre. Galera.bet, a sua melhor aposta. Ah, eu vou pegar esse duzentinho aqui, você é tão bonzinho que eu vou te pagar um café, tá bom? Obrigado. Enquanto isso, vamos ver uma matéria do Cartolouco? Vamos. Ah, então vai o nosso querido, maluco preferido, o Cartolouco, bora lá. Dá pra falar que o Grêmio já caiu? Se ganhar uns sete jogos, você joga. De falta o pó atlético, se sagrar campeão. Cinco vitórias. Pelo desordado. De ser campeão, o Flamengo tem mais chance. É uma equação matemática. É. Difícil ser matemática. Boa noite. Como os matemáticos calculam as probabilidades do brasileirão? Onde vivem? O que come? Esse é o especial do Cartolouco. Chegamos na casa do Marcelo, essa lenda, o rei dos cálculos fenômeno. Rapaz, você faz as probabilidades de quem vai ser campeão, de cair, tudo? Tudo. Eu faço isso há 22 anos já. Marcelo, um dos principais matemáticos hoje que fazem esses cálculos de probabilidade, eu queria saber como que você faz pra calcular, quem vai cair, como vai subir. É tudo Excel? É. Meu Jesus. Um armazenamento de dados é no Excel. Aí eu tenho um programa feito em linguagem R. O que é linguagem R? É um software muito utilizado pra análise de dados, estatísticas. Desde matemática mais básica, pode ser uma calculadorinha básica, até vou dar programas de análise, de estatística, de tudo que você imaginar. E aí é o R que analisa tudo isso, aplica o modelo estatístico pra calcular as probabilidades. Isso aqui significa que hoje, por exemplo, a probabilidade do Atlético Mineiro ser campeão em 91,92%, do Flamengo é 7,99%. Aqui é a probabilidade de rebaixamento, hoje a Chape já caiu, o Grêmio tá com 94,47%. A porcentagem vem daí, ou do R? A porcentagem vem daí, uma etapa posterior. Certo. A primeira etapa é essa, calcular a força de cada time, que é o que é divulgado mensalmente com o nome de ranking chance de gol. Na última atualização do site, o Flamengo era, em média, 0,02 gol melhor que o Atlético Mineiro, que é essa diferença aqui, 1,46 para 1,44, e assim por diante. Aí, a partir dessas forças, eu calculo pra cada jogo do futuro, cada jogo ainda não realizado, a probabilidade de cada resultado, de 0 a 0, 1 a 0, 2 a 0, 2 a 1, 0 a 1, né? A partir dessas probabilidades, eu somo, pra ter a probabilidade de cada time perder, empatar ou ganhar. Sim. E simulo todos os jogos restantes do campeonato, pra ver quantas vezes, dentro dessas simulações, cada time foi campeão, cada time classificou pra Libertar 2, cada time foi rebaixado, etc e tal. O resultado da simulação é o que aparece aqui, por exemplo, na Série A ou na Série B, por exemplo. Você pega a partir de quantos jogos pra trás, pra poder fazer essa métrica de forças? No caso dos campeonatos domésticos realizados no Brasil, todos os jogos nos últimos 12 meses. Seria a BCD, todos os 27 campeonatos estaduais, Copa Nordeste, Copa Verde e Copa do Brasil. E tipo que nem a tabela do brasileiro, você só pega jogos do brasileiro mesmo pra fazer esses cálculos, essas simulações? Pra mudar a simulação, sim. Pra calcular a força dos times, aquele que eu mostrei no ranking, 12 meses. Pra simular o que falta, é só a tabela restante do campeonato mesmo. Grêmio aqui, probabilidade de rebaixamento 94.5. Pelo que você já estudou, sabe de futebol, dos seus cálculos, dá pra falar que o Grêmio já caiu ou ainda não? Ainda não. Dá pra falar que é muito difícil se salvar, mas quando se salvar, até porque o Grêmio tá com 31 jogos, os outros todos com 32, 33. Quando o Grêmio pusesse a diferença de jogos em dia, teoricamente se ganhar os dois que faltam, chega a 35. O Grêmio precisa tentar se movimentar dentro dos ramos dessa árvore que dão a probabilidade maior de se salvar. Precisa, sei lá, 7 vitórias. Se ganhar os 7 jogos, você salva. Não é impossível. Isso é muito interessante, porque aqui, ó, o São Paulo tem chance de cair de 7.8 com 38 pontos, né? Já clubes acima, ó, do São Paulo, com o próprio Atlético Goianiense, Cuiabá e Santos, tem 39, 39 e 38. Então, a chance maior de cair do que do próprio São Paulo ter o número de jogos igual. Por causa da força, do parâmetro de força de cada time e dos jogos que faltam. Não sei se algum desses, ó, até dispara na sala do Goianense. Não sei se algum desses três ainda vai pegar Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Bragantino. Se pegar um desses, ainda mais se for fora de casa, a chance de ganhar vai ser bem menor do que o São Paulo, que vai pegar o esporte no Morumbi, né? E agora, Atlético Mineiro, o que que falta pro Atlético se sagrar campeão? Tá com 91.9% de probabilidade. Ele tá com 8 pontos de vantagem pro Flamengo, 82 pontos faltam 14. Então, vamos calcular mais 5 vitórias. Como, né, toda rodada não vai ganhar 5 jogos seguidos, pode calcular daqui umas 6. É a última rodada. Botando 6 e desconto, não vai dar mais pro Flamengo tirar. Corinthians, chance de ir pra Libertadores? 76,1%. A chance do Corinthians ir pra Libertadores é grande? É grande. Cada 4 futuros possíveis, em 3, o Corinthians vai pra Libertadores. E aí tem uma coisa adicional interessante até, que é algo que eu desenvolvi nos últimos tempos, com muito suor e ainda tô aprimorando. Isso aqui é a probabilidade de terminar no G6. Só que a gente tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Sul-Americana, que os campeões dessas 3 Copas vão pra Libertadores. E aí se houver repetição entre esses 3 campeões e algum time do G6, abre vaga pro 7º, pro 8º, pro 9º. E isso reflete na Sul-Americana. Hoje o que tá sendo calculado nessa coluna aqui é a probabilidade de terminar do 7º até o 12º. Se o campeão da Copa do Brasil for o Atlético Mineiro, então o 7º vai pra Libertadores, a zona da Sul-Americana vai ser 8º a 13º. Se o Palmeiras ou o Flamengo, quem quer que ganhe a Libertadores, vai subir mais um aqui na Libertadores, vai entrar mais um aqui embaixo na Sul-Americana. Então pra que isso seja levado em consideração, pra que essa informação seja correta, da probabilidade de cada time classificar na Libertadores, eu criei essa página aqui, que é uma simulação bem complexa realizada em Excel, que aí sim tem a probabilidade de time classificar pelo G6, que é aquele 76, pelo G7, pelo G8, pelo G9, pelo Libertadores, pela Copa do Sul-Americana, pela Copa do Brasil, e contabilizando todos os cenários. E na final da Libertadores, você tem algum cálculo que você já tenha feito? De Palmeiras e Flamengo? É isso, 41% pro Flamengo, 49% pro Palmeiras. De ser campeão, o Flamengo tem mais chance? Tem, pouquinho mais. E como que você chegou nesse número de Flamengo e Palmeiras? Mesma coisa, mas usando outro banco de dados. Como é Libertadores, eu uso o banco de dados de competições internacionais. A gente se baseia muito nos números, mas que nem vai, jogador que não vai jogar. Como que você entra isso numa probabilidade? Não tem como, né? Não tem como. Já fui cobrado sobre isso, já me perguntaram várias vezes, que eu não levo em consideração que o time mudou de técnico, que o artilheiro está machucado, que o time nunca perdeu pro adversário jogando em casa, esse tipo de coisa, não tem como colocar no modelo. Seria muita coisa também. E o modelo, é uma equação matemática. É. É muito louco pensar essa questão do número, porque assim, é só probabilidade. Não acaba dizendo o que vai ser a realidade. Sim. Mas assim, chega a ser parecido. Tipo, se aproxima do que realmente vai acontecer, mas é que é difícil também não dar certo, né? Tipo, são raros os casos que o número não bate com a realidade. O número aponta uma tendência. Essa tendência pode ser revertível, né? Marcelo, te agradecer. Rapaz, difícil ser matemático. Difícil ser matemático. Acho legal demais, acho legal demais. É, mas isso é uma coisa que é trabalhada paulatinamente já há 23 anos, né? E cada matemático tem sua fórmula de fazer? Tem. Não só a forma de calcular os parâmetros dos times, mas a forma de, depois dos parâmetros, modelar a probabilidade de cada jogo futuro acontecer. Cartolouco sempre com matérias... Ah, já é aquele momento? É, eu toquei sempre. Olha, eu ia falar e elogiar o Cartolouco, mas eu não vou, sabe por quê? Por quê? Porque agora é hora do... Top 5 da TV Brasileira! Yes! Roda a vinheta! E hoje o nosso Top 5 é... É ou são? Eu não estudei também. É ou são os piores penas? Estudei no Ita, que era o Coragem Público. Vamos só ao Top 5! É só o Top 5, vamos para a quinta posição. Vamos lá. O cara, isso é para dar raiva, né? Horrível. Ele quase chutou com o joelho ali, ó. Abaixou demais, não botou força na bola. Porque eles treinam, né? Esses caras ganham muito dinheiro para isso, cara. No pé, fazer o simples, o cara quer... Ah, vou inventar. Igual do louco abril, igual do Zidane. A gente podia fazer uma disputa de pênaltis, né? Vamos! Naquele programa, vamos! Entre os funcionários, as pessoas, os artistas da RTV. Todo mundo aqui. Luciana Gimenez, conta da Zé Lá Albuquerque. Entendeu? Especial de 22 anos. Falei num programa novo. É. E agora, nossa quarta posição. Ei! Mas aí é um pecado. Pelo menos tem explicação, né? Escorregou de verdade, ó. Escorregou muito. É muita sede ao pote, né? Deixou até um rastro ali, ó. Olha lá. Ele foi com muita vontade, cara. O time foi em cima dele, ele ia ficar bem bravo, né? Faz parte. Eu acho que tinha que voltar. Tipo, caiu, ok. Escorregou, voltou. Tinha que ter uma regra assim. É, e não tentou fazer graça, pelo menos. Acontece. Nessas horas faz parte. São fatalidades. É. Gostei. Vamos no número 3 agora. Esse é antigo, hein? Mas o que aconteceu? Ele pisou num buraco? Ele caiu na poça. O cara parece o portal do Harry Potter, né? Nossa, que horrível. Dois toques. O que aconteceu? Olha, ele entrou. Tiro de meta. Ele entrou na lama, bicho. Nossa, ele deu uns quatro toques na bola. E depois fingiu uma confusão. Doeu, doeu, machuquei. Machuquei. Cara, mas é engraçado. Cada somou, plastinha, fez um boing. Boing, boing. Tudo que tem esses barulhinhos boing, eu dou muita risada. Eu amo isso. Eu sou louco para... Olha lá. Pare! Olha só, a direção desse programa do Bruno. Olha lá. Eu dou muita risada, cara. Parabéns, Bruno. Você é ótimo, viu? Vamos aí à posição de número 2, hein? Será que vai ser pior? Ah, esse é um pecado. Roberto Baggio fazendo a alegria dos brasileiros na Copa de 94. Esse a gente não tem que criticar. Esse a gente não tem que fazer, né? Para mim, esse pênalti aí é um dos melhores da história. Foi bem batido, né? Muito bem batido. Parabéns aí. Sabe o que eu gosto? Eu gosto que ele erra, aí aparece um cara e dá uma cambalhota do nada, ó. Já entra rodando para comemorar. Parabéns. É isso mesmo. Graças a Deus isso aconteceu. Brasil campeão. Maravilhoso. Parabéns. Um abraço para o Roberto Baggio. É, uma coisa também é você perder o pênalti, tipo num jogo normal. É. Outra coisa é você perder o pênalti na final de Copa do Mundo. Imagina a pressão que é. É muita coisa. E você na cabeça assim, ó. Se eu errar, perder. Acabou. Tá a farela do outro lado. Não dá, é muito difícil. Então a gente entende. Vamos para a primeira posição. Valendo vaga contra o Gimnasia na próxima fase da Sul-Americana. Definição nos pênaltis. Valendo vaga. William contra Diego. Partindo William. É a quarta conversa do Botafogo. William bateu fraquinho. E o Diego pegou. William bateu muito fraco no meio do gol. Deu tempo para o Diego ir para um canto e voltar. Ele só recuou. Não, aí é para matar o jogador. Valendo vaga. Não, o cara não almoçou. O que que... Não, tá com um dengue. Não é possível. Olha a velocidade que a bola vai. Parece... Não dá para entender. Olha, Alice. Olha. Nossa. Deu tempo do goleiro pular, pular de errado e voltar. Ainda bem. De tão ruim que foi. Ainda bem que esse vídeo é antigo. Porque agora o Botafogo voltou para a Série A. Uma salva de palmas aí para todos os botafoguenses. Marcela Diné, Hélio Dela Penha, Cláudio Torres Gonzaga e só os três que eu conheço. Felipe Neto. Felipe Neto. É verdade. Tem quatro torcedoras. É verdade. Felipe Neto patrocinou com as coxinhas Neto, né? Aí o Botafogo caiu e voltou agora sem o patrocínio dele. Enfim. Acabou. É isso. Esse foi mais um Top 5 de hoje, né? Acabou o programa. Acabou o programa. O programa? Acabou o programa. Mentira. Eu não estou acreditando nisso. Esse programa tem que ter três horas. Esse programa é demais. Esse programa é gostoso. Então você fica ligadinho na programação que a gente vai estar de volta já no Domingão, oito horas da noite. Vamos lá com o pessoal do Encrenca, né? Exatamente. Quem é o pessoal do Encrenca? É nós. É você, Vini Vieira, Fernanda Queula, Caio Perecinoto, todo mundo. Não, tem muita gente legal. Então você fica ligadinho domingo oito horas da noite e na nossa quarta-feira, onze e meia da noite, até alguém deixar a gente ficar aqui ou mudar a gente de horário, tá bom? Então fica ligadinho porque esse foi o Galera Esporte Clube aqui na sua tela. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a Vitor Sal, sigam o Júlio Cocielo. E agora, meus amigos, voltamos semana que vem. Fiquem agora com Leitura Dinâmica.